Rapaziada, aqui quem fala é o Gilbast Games com mais um vídeo de Investindo um Bilhão E hoje no Newcastle United, vamos ver como vai se sair o grande Newcastle, rapaziada Se você é novo, se inscreva no canal, seja completamente bem-vindo E agora está definido, tá pessoal? Amanhã, às 19h18h30, vai ter live aqui com o Modo Carreira no Fluminense, beleza pessoal? Vamos jogar bastante partidas, certo? E hoje vamos aí com o Newcastle fazer um experimento maravilhoso O Newcastle foi fundado em 1892, certo pessoal? E o clube conquistou a nossa Premier League de hoje, né? Quatro vezes e também tem seis títulos da FA Cup O Newcastle participou da primeira partida de Football League contra o Portsmouth em 1956 É rapaziada, é isso aí, milhões de libras, hein mano? Aproximadamente, cara É, aproximadamente uns 130 milhões de libras, pelo menos, hein? Olha lá, falei? Remove a cláusula de venda 139 sem cláusula Beleza, aceitaram Aceitaram Agora vamos negociar diretamente com o Vinícius Júnior Tomar cuidado, né? Pô, achei que o Cristiano ia aceitar 90 mil, mano Que coisa, né mano? 170 mil libras, é crucial, tá? Cinco anos de... Óbvio Óbvio, né? Quem não quer um jogador desse aceitar? É... Cara Eu vou colocar... Nossa, mãe do céu Eu vou colocar um salário alto, velho Mas, mano, esse negócio de luva aí, mano Quebra o time, velho Ó, eu vou colocar um... Vou colocar 200 mil libras, velho Aê... Tá vendo? O Vinícius Júnior também é do Newcastle Mano, é um projeto... É um projeto... É um projeto ambicioso, hein, pai É um projeto ambicioso, hein, mano Vinícius Júnior Agora nós vamos atrás do Cristiano Vá achando que nós desistimos, lá É isso aí, mano Vinícius Júnior, brothers Preparado aí pra jogar no Newcastle Ah, mano, acho que foi uma boa negociação, cara Vamos ver Eu acho que foi uma boa negociação Por que não? Não foi Agora vamos passar um pouquinho aqui Pra gente negociar com o Cristiano Chatinho ele, né? Chatinho Bom, meus primeiros, nós vamos tentar novamente aí, né, cara Aqui nós faz ao vivo, irmão Aqui nós faz... Quem sabe faz ao vivo Ai, 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 viu, cara Os caras é fogo, viu É, 45 milhões de libras Olha, mano Os caras são muito chatos, velho Os caras não querem liberar o Cristiano, mano Mano, eu vou ganhar essa guerra Eu vou ganhar essa guerra É, na verdade Eles ganharam 2 milhões de libras a mais, né Da primeira oferta Agora eu não vou errar, calma Tá bom, Cristiano Tá bom Fica em paz Fica em paz Certo, crucial Pode deixar Mas deve ser difícil de negociar com o homem, viu Meu Deus do céu, velho Tá bom Beleza Vamos falar do dinheiro Gajo 120 mil libras, mano Pelo amor de Deus, cara Olha isso Ele ainda chorou, né Caraca, vou ter que dar o mesmo Mano, eu sou ruim Eu sou ruim, mano De liberar dinheiro, hein, pai Eu vou oferecer pra você O mesmo salário do Vini Não, mais que isso aí é sacanagem Olha, ele ainda reclamou, velho Caraca, velho Eu tenho que pagar o mesmo salário dele pro Vini Esse cara enjoou É o homem, né Não tem jeito Olha o jeito que ele vem Não, não Dá atenção no jeito que ele vem Você é louco Você é louco Olha como ele vem Olha como ele vem Você é louco, pai É o homem É a máquina A besta enjaulada, né, pai Tem jeito Tem jeito O Vini Jr. já tá aí Apostas, né, pessoal O time do Newcastle é um time muito bom, viu É um time muito bom E é legal que a gente, né Dá a dosada, né Coloca o Cristiano Coloca o Vini Jr. Eu acho que é o suficiente Pra levar pra Champions League Aí na próxima temporada A gente já contrata mais alguns jogadores Olha isso, cara, mano Ficou bonito, hein, pai Ó Que sapeita, ó Sério, meu Pai capeita do Newcastle Ficou top, hein, parça Ficou da hora, né, mano É isso aí, parceiro Vamos lá Quarenta e sete milhões de libras Vamos lá Anota Puta, apertei Ah, nota seis Tá bom Bom, rapaziada Montado o time do Newcastle O que a gente vai fazer? A gente vai rapidinho aqui, ó No gerenciamento de time A gente vai colocar até o meio da temporada É, rapidão, rapaziada A Cristiano Pô Tô nem falando nada, né Eu não sou O Tag, não Tá, o Eric Tag, não É, bom Seguinte, pessoal Eu gosto muito do Sam Max Eu não sei como fala o nome dele Maximan, Maximinha Já falei tantos nomes aqui Eu não sei, velho Certo? Vinícius Júnior vai jogar dessa maneira Por enquanto, rapaziada Bruno Guimarães aqui, ó Da quebrada, rapaziada Aqui, ó De Osasca, aqui, São Paulo Nessa região aqui Amigo de um parceiro nosso Certo? Não, vai deixar aí, ó Desse jeito Certo, rapaziada? Eu acho que é o suficiente Vamos pro meio da temporada Vocês não vão acreditar Vocês não vão acreditar Primeiro de tudo Antes de eu mostrar a classicação Pega essa visão, rapaziada Olha isso Olha as estatísticas dos jogadores Certo? É... Pera aí Aqui Estatísticas do time Pra vocês terem uma noção Do que está acontecendo Aqui no nosso time Newcastle United Certo, rapaziada? Vinícius Júnior e Cristiano Estão mandando no ataque, né? Combinando aí Pra quase 20 gols aí Certo, pessoal? São os que mais jogam também Então, assim Você vê que as duas Contratações que a gente fez Tá muito bem O Miguel Almiron, mano Tá muito bem também, rapaziada É um jogador que a gente pode Confiar ali no ataque Almiron ali, né, mano? Às vezes você não dá nada Pro jogador E olha só a nossa colocação Na Premier League, velho Tamo em quarto, malandro É, vai dar, malandro Vai dar E olha que nós tá brigando, hein? Tem jogo ainda A gente vai brigar pelo título Aqui, pessoal Na Carable Cup O fella da mãe do Chelsea Nos eliminou Foi o Chelsea que nos eliminou Olha lá 3x1, mano E a final vai ser pro Liverpool e Chelsea Aí, na Copa Opa, pera Tem a Copa da Inglaterra FA Cup Aqui FA Cup Certo, pessoal? Aqui a gente tá vivo Peraí, cadê? Tá vivo ainda, pai Ganhou, pô Aí, ó 2x0 do Conventure Ainda tá na fase 4 ainda Tem muito time na Premier League Nas divisões da Inglaterra Acho que tem 10 divisões na Inglaterra É divisão que não acaba mais, né, mano? Agora vamos ver como vai finalizar Essa primeira temporada, pessoal Pra gente A gente precisa dar vaga Só isso A gente precisa dar vaga Na Champions League, velho Bom, meus brothers Finalizada a temporada, velho Olha só, mano Do céu, cara O Newcastle foi pra Champions League Pessoal, o Liverpool foi o grande campeão Da primeira temporada Malandro Mesmo com o Vini Jr. e Cristiano A gente ficou em quarto colocado, velho Mano, é muito difícil a Premier League, velho Mas você viu que a gente brigou, mano Ó Por um pontinho O Arsenal não rouba a nossa vaga aí Pra Champions League, né, pessoal? Agora vamos dar mais Fazer mais duas contratações E do Van Dijk, né, pessoal? Só acho que trariam um pouquinho mais de qualidade Pra nossa zaga, certo, pessoal? Vamos aqui pra central de transferência Vamos tentar trazê-lo aí Sem dúvida nenhuma E ajudar muito o Newcastle, né? Principalmente o setor defensivo Porque a gente vai jogar Champions, né, velho? Vai jogar Champions não é brincadeira não, meu irmão Cara, oferecer 85... 8 milhões de libras 93 Vai, aceito 93 milhões de libras, brothers Agora vamos negociar diretamente com o jogador E vamos trazer um goleiro que vocês já conhecem É, meu irmão Vamos lá Podemos acertar Crucial Aceita Tá bom Tudo bem Isso não A gente é... É, meu irmão A gente faz tudo aqui pra negociar Mas isso não Ah, malandro Vai enganar nós A gente aumenta o salário pra 200 mil Caramba Uns três caras ganhando 200 mil É brincadeira mesmo É um zagueiro de ponta Dois atacantes de ponta, né, rapaziada? Sem dúvida nenhuma Vai ser um preço basicamente desse, né Agora vamos atrás De mais um jogador que vocês já conhecem Ó, foi uma boa negociação, ó Ah, mas não menos os melhores zagueiros que tem aí, né, cara Sem dúvida nenhuma Ah, aceitaram logo de cara Ô, meu Deus Poderia ter oferecido menos Sempre fico nessa Puta merda Poderia ter oferecido menos, mano Ô, meu Deus do céu Olha o salário do Fia da Mãe Olha o salário do Fia da Mãe Eita, nós gastamos uma grana já, hein, velho Meu Deus do céu Olha como nós gastamos dinheiro, hein, velho Que não vem a título não pra ver, velho Torcida invade tudo É a única torcida da cidade Olha lá os salários Lá vem eles com salários Não Fih, você não vai ganhar salário alto, não Comparado com o do Do boleragem Ah, dormi, velho Chega de salário tão alto aqui, vai 130 mil, vai Para de graça Ah, bom Ok, tá querendo ganhar 200 mil também Aí não dá, pô Eu tô com o melhor Um dos melhores zagueiros do mundo O melhor atacante do mundo Melhor ponta do mundo Então tudo bem Negócio excelente, ó Ufa Agora vamos aí, pessoal Armar o time Mano, pelo amor de Deus Mas tem que vir título aqui, cara A Champions League vai ter que brigar Mas o time que a gente não põe Agora a gente vai poder, né, mano É o primeiro jogo da temporada A gente vai poder gerenciar o time, né, rapaziada Vamos colocar aqui o nosso querido goleiro De Gea Titular Pop Vai ficar na de reserva E o Van Dijk Nossa, 90 de over, parce Tem nem jeito Tem nem jeito Deixa eu colocar aqui o nosso Zaga Vai ficar à disposição Almirão Que isso, Almirão aqui Os caras tá tirando Almirão do bagulho aqui, velho Que negócio é esse Burn, o cara tá pegando fogo Brincadeira É uma piadinha besta, né Sempre uma piadinha besta, né Pra animar o dia de todo mundo Van Dijk e De Gea já de titular, pessoal Mano, olha esse time, velho Na humilde, não Na humilde, velho Vamos ver primeiro, rapaziada Também a nossa O nosso grupo na Champions League Certo, pessoal? Ah, ainda tá na fase de mata-mata Beleza Passando a fase de mata-mata A gente mostra, tá, pessoal? Tiramos outra, né Tamo na quarta colocação Cara, toda vez quarta colocação E sai o grupo da Champions League, né Pessoal Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho É, meu irmão A foca é Champions, parça Um grupo dificílimo Olha esse grupo, velho Grupo da morte, sem dúvida Newcastle, Lyon, PSV e Shakhtar Bayern, Napoli, Galatasaray e Rangers PSG, RB, RB da Espanha E o Young Boys Real Madrid, Milan e Benfica Mano, o nosso é o da morte Certeza, certeza Atlético, Madrid, Manchester, Sporting Slavia, Praga Barcelona, Inter, Porto e Dinamo Mano Não, é que o nosso é mais equilibrado City, Leverkusen, Atalanta e Royale Liverpool, Borussia Olympia, Marseille Mano, o nosso é mais Ah, pode ter certeza disso Olha isso, cara Você é doido É segundo turno Na finalização de tudo, tá, rapaziada O Newcastle tá em terceiro colocado Brigando pelo título da Premier League Tá, rapaziada Estamos numa ótima colocação aí Como vocês podem ver Aqui na FA Cup Olha o que aconteceu, rapaziada Estamos na grande semifinal contra o West Ham Beleza E na Carabao Cup Carabao Cup a gente foi eliminado Quando a gente foi eliminado? Acho que na fase 4 que a gente foi eliminado Nossa, faz tempo É Fomos eliminados aqui com a Aston Villa E na Champions, olha como a gente tá, pai Estamos na grande semifinal Eliminamos agora o Liverpool Certo? Passamos muito bem na fase de grupos Eliminamos o Liverpool E agora vamos pegar o Real Madrid Olha só essa semifinal, velho Cara, pra mim, rapaziada Sendo bem sincero Já é uma ótima Já é um ótimo investimento aí Que fizeram aí no clube O clube chegando na semifinal da Champions Com gigantes do futebol mundial, né, pessoal? Então é o seguinte, cara Pô Vamos acompanhando a partir daqui, ó Ó, a grande final Vamos ver a grande final A gente vai ganhar Final não, pô A semifinal, né? E aqui contra o Real Madrid Falei, mano Essa aí de volta A gente vai simular normal, velho Putz, o time vai tá cansado Esse é o problema, ó lá O time vai tá muito cansado Eu já imaginava isso, cara É, mas a gente tá brigando Pela Premier League Eu não posso ficar abrindo mão também, né, velho Não posso ficar abrindo mão, rapaziada A gente tá brigando pela Premier League Eu vou abrir mão do negócio? Não vou abrir mão, mano Não, vai pra cima, velho Não vou abrir mão da Premier League, não, velho É Tomamos um a zero Mano, dá pra reverter, cara Vou descansar o time nesse meio de temporada Nesse meio aqui de jogo Mas, cara, eu acho uma Cara, o Newcastle na semifinal da Champions, velho É histórico, querendo ou não, né? O que a gente vai fazer? Vamos descansar o time, tá, rapaziada? Você vê a sequência de jogos A gente tá disputando em todas as ligas, né? Certo, pessoal? Vamos lá, avançando Eu gosto de mostrar o final pra vocês Pra, pô, ficar mais realista o bagulho A gente tá brigando, né? Mas se bem que, ó É, lascou lasqueira, viu, mano? O Liverpool deu uma Uma alavancada aí, viu, pessoal? Bom, vamos fazer o seguinte, cara Vamos tirar os principais jogadores aí Beleza, põe o Samuel Aqui o Zaga vai um Burn Pra descansar os titulares, né, pessoal? Vinícius Júnior vem aqui Aí vem o Almiró Deixa eu ver quem mais Joeliton Sai daí, Joeliton, põe o Fraser Deixa eu ver É isso aí, pessoal Mas vamos simular a partida, cara Tiramos os principais jogadores Ó, perdemos o jogo Ah, cara, tava brigando pela Premier League Eu não posso ficar abrindo mão também, né? A gente tá fazendo um... A gente tá fazendo uma ótima... Pode dizer, uma ótima campanha também, velho Vamos lá Vamos enfrentar o Real Madrid fora de casa agora É, grande parte dos jogadores estão... Puto, o Guimarães tá suspenso Que baixa, hein, velho? Considerável Vai pra cima, velho Joeliton um pouquinho mais pra trás Vai pra cima, mano Não tem ideia não, rapazinho Caramba, o time tá bem... O time tá bem feliz, né? Vamos dizer assim, né, cara? Mas não, ó o sem máxima ali Vamos fazer o seguinte, pessoal Pra gente ter um pouquinho de chance Vamos fazer uma entrevista coletiva Pra dar uma moral a mais pros jogadores, tá? Ó, pegando o Real Madrid é fogo, velho Isso aí, vamos dar... Pra gente dar um up nos jogadores Isso aí, focar em jogar bem Vamos lá, vamos fazer o nosso... Fazer o nosso melhor, né, pessoal? Vamos lá, moral muito feliz Aí o time já vai com o elenco Já vai um pouco mais... Confiante aí pro jogo, né, cara? Pô, que coisa, né, mano? É o Real Madrid, né, velho? Real Madrid é difícil A gente tirou o Vinícius Júnior Mas os caras ainda assim Tem um time... Puta merda, velho Olha lá Cortuá, Benzema, Rodrigo, Valver A gente tirou Mas o cara tá acostumado, né, com isso Bom, vamos lá, pessoal Pera aí Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Ó, mirou, mano Vai pra cima, velho Vamos acreditar, rapaziada Que é possível É possível, velho Vai, fio Vamos Tô falando, malandro Tamo na final da Champions Não acredito que a gente tá na final da Champions Contra o Barcelona, velho Meu Deus do céu, cara Não acredito que a gente chegou na final da Champions, velho Ô, mano, na moral Antes de jogar lá o negócio Ó, vai ter a Copa da Inglaterra Pelo amor de Deus, velho Ó, já vou colocar aqui Não, Premier League esquece agora Ah, não Como vocês perderam a Copa da Inglaterra, mano Putz, mano Acredito, velho Eliminou todo mundo pra perder a Copa da Inglaterra Bom, tudo bem O foco é aqui O time tá descansado Vamos lá, coletivo Vamos pra coletivo Sério louco É a final, mano Pô, tá bom Tá bom Vai que vocês perdem o Bornemalf, mano Caramba, chegamos na final, velho Não, pô O time teve quatro dias de descanso Pelo amor de Deus Não, vamos muito felizes Vamos com a moral lá em cima, velho Pra gente ganhar isso aí, cara Isso, em cima O verde em cima, mano Vamos lá, cara Pra ter o máximo de chances possível Se ganhar a Champions Nós zerou o game, velho Nossa, rapaz do céu Ó, o time Mano, o time Não, não tem como nós não ganhar, velho Não tem como nós não ganhar, rapaziada Vamos ganhar, vamos Newcastle Não acredito, mano Vice da Premier League Vice da FA Cup E vice da Champions League, mano Que tortura, hein, mano Caramba Fizemos campanhas históricas Porém Com vices campeonatos Caraca, mano Isso aí, ó Se eu ganhasse as três Isso aí você vê toda hora Agora, perder as três Você não vê em qualquer lugar Caramba, mano A campanha é boa Mas é frustrante, né, mano Você vice três vezes, velho Olha, mano Olha isso Só o Newcastle Ficou na Premier League Olha isso Cinco pontos atrás do Liverpool Vice-campeão da FA Cup E vice-campeão da Champions Cara, eu vou deixar salvo esse save Que eu vou fazer uma terceira temporada, velho Porque eu tenho certeza Que esse time É que se a gente reformular mais um pouquinho Ganha tudo, velho Rapaziada, muito obrigado A todos vocês que acompanharam Vice em três Vocês nunca viram Tamo junto, rapaziada Até a próxima